Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa atividade mensal da dia. Boa noite, Juliana Barros, diretora e autora do espetáculo, da peça que vamos discutir hoje. Boa noite, Kátia Dalanho, a nossa convidada da casa que vai comentar a apresentação da Juliana. O título da atividade de hoje é Intersecções entre Psicanálise e o Teatro Infantil. Reflexões sobre o musical, adivinha o que é? Eu vou primeiro fazer alguns anúncios das atividades da semana, antes de apresentar as nossas convidadas. Dia 7 de novembro, teremos a quinta científica da Diretoria da Infância e da Adolescência, cujo título é Avatares da Adoção, Novos Desafios. Teremos como convidada a Alicia Dourado de Lisonto, é uma atividade aberta e gratuita e essa será às 20h30 pela plataforma Zoom. Dia 9 de novembro, no sábado, das 10h às 12h, teremos Encontro sobre Sexualidade, Reflexões Contemporâneas. A convidada será Eva Rottenberg, que é psicanalista, membro titular da Associação Psicanalítica Argentina e da International Psychoanalytic Association. E dia 12 de novembro, terça-feira, às 19h30, teremos a atividade Anota Amarela, Gustavo Zexter, pelo Café Literário da Psicanalítica. A atividade também é aberta e gratuita. E dia 29 e 30 de novembro, teremos o terceiro simpósio integrado da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e da Sociedade Psicanalítica de Pelotas. Então, dia 29 e 30 de novembro, uma atividade híbrida, aberta e gratuita. Bom, a nossa atividade de hoje, que será um prazer imenso, O título é Intersecções entre Psicanálise e o Teatro Infantil, estou apresentando de novo, Reflexões sobre o Musical, adivinha o que é? Temos aqui a apresentação da Juliana Barros, que a Juliana tem formação em artes cênicas e comunicação social pela URGS. Atua na área cultural desde a década de 90, tendo recebido vários prêmios como atriz e produtora cultural. A partir dos últimos anos, atua também como diretora e autora teatral. Assina o texto e direção dos espetáculos, terapia de casal, uma comédia em crise, adivinha o que é? Um musical inspirado no disco do MPB4, terapia colorida, tudo junto e misturado. E para comentar o trabalho, teremos a Cátia Deon Dallanho, psicanalista de crianças e adolescentes, e membro efetivo da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Eu sou o Nazur Aragonês de Vasconcelos e terei o imenso prazer em coordenar essa atividade. Juliana, muito bem-vindo, boa noite. A palavra está contigo. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, eu recebi esse convite tão especial do Nazur, que surgiu a partir do momento que ele foi assistir o espetáculo, adivinha o que é, e a gente passou a conversar muito sobre tudo o que acontece, tudo o que tem dentro desse espetáculo, que mexe muito comigo, na verdade. Sempre que eu falar sobre a Advil, o que é, eu vou me emocionar, porque eu faço com muito... Eu não cheguei ainda nesse nível de lidar com os meus filhos, que eu acho que os espetáculos são meus filhos, eu sou uma autora e uma diretora bastante maternal, assim, de um jeito sem emoção, assim, frio. Então, eu sempre acabo me emocionando bastante. E aí a gente foi conversando muito sobre os significados e tudo o que despertava, ou adivinha o que é. E eu fiquei muito comovida e sensibilizada por algumas colocações do Nazur, e aí nós fomos amadurecendo essa ideia de fazer esse encontro. Porque o Adivinha o que é, ele é um espetáculo para criança que traz muita coisa, assim, ele traz... É um musical, né, que tem as músicas do MPB4, mas é uma história que fala sobre transformação, né? Fala sobre crescimento, fala sobre passagem do tempo. E eu acho que isso mobiliza muitas camadas, né? Desde que a gente estreou, a gente tem feedbacks de criancinhas pequenas, criancinhas médias, criancinhas maiores e pais, que vão nos dando diversos significados, na verdade. E eu vou me retroalimentando também, né? Desses feedbacks, porque eu acho que isso é o grande lance do teatro. Ele é vivo, né? É uma obra viva. A gente vai... É dinâmico, a gente vai jogando e vai recebendo, né? Então, e acho mais... Acho que o Adivinha o que é, assim, como qualquer teatro, ele está, principalmente para a criança, ele está intimamente ligado à psicanálise, porque a criança, ela... A forma dela elaborar... Me perdoem se eu estiver falando alguma bobagem, tá? Por favor. Eu acho que a forma dela elaborar, através da arte, ela é muito mais explícita do que do adulto, né? Porque com o lúdico, com a brincadeira, com a projeção, e com a repetição, porque as crianças tendem a repetir, né? A assistir várias vezes, a ler o mesmo livro, a ouvir, elas vão conseguindo se resolver, né? Vão conseguindo dar passos em direção a crescer, a superar medo, superar etapas e tal. Então, isso a gente vai sentindo e vai construindo junto, assim. Então, é muito legal. Eu acho que está tudo muito junto, assim, né? O teatro e a psicanálise, e o teatro infantil mais ainda, sabe? Não sei se eu fui muito clara, eu falei muita coisa. Clarice. Eu joguei para o ar, sabe? Joguei para o ar aqui. Vamos assistir um pedacinho? Vamos assistir um pedacinho? Tá. Excelente. Meu Deus, eu vou ter que parar com os botões. E aí, eu vou ter que parar com os botões. Esse é um teaserzinho, né? Do espetáculo. A história do adivinha o que é? Na verdade, as crianças se envolvem com a história da menina, né? Da princesa. Mas, na verdade, é a história da mulher que se lembra quando ela, do aniversário que ela fez, quando ela, na véspera do aniversário dela de 12 anos, o que aconteceu, que ela teve um pesadelo, ela vai contando essa história para as crianças, né? No dia do aniversário dela de 50 anos. Então, ela vai rememorando o que aconteceu quando ela tinha 12 anos, que ela teve um pesadelo, decidiu que ela não ia mais dormir porque ela tinha medo, e aí tudo vai se desenvolvendo a partir disso. Ela decide que todo mundo vai ficar acordado, que ela vai ficar acordada porque ela tem medo de dormir e ter pesadelo. Ela tem medo de enxergar botões, ela tem medo de desaparecer, ela tem medo de se transformar num botão. Então, ela já nem sabe mais do que ela tem medo, mas ela tem medo. E ela tem medo de dormir e acordar algo que ela não sabe o que é. E aí ela tem que, então, lidar com isso, né? Então, é uma fábula, na verdade. A partir disso, surgem encantadores mágicos que são muito arquetípicos, assim, né? Um deles é mais afetuoso, outro é mais intelectual, outro é mais impulsivo, que também são esses impulsos que a gente, né? Que as crianças têm, que a gente tem. Então, e aí vão conduzindo ela a uma jornada onde ela vai se desconectando desse medo e vai embarcando nessa história e nessa jornada que eu chamo de jornada do tempo também, né? Que ela vai se transformando por uma jornada encantada do tempo. E tem um outro elemento que surgiu e está cada vez mais forte, que eu coloquei nessa história, que é o celular. O que que acontece? Quando ela tem o pesadelo, né? Quando ela adormece, tem o pesadelo, não ao acaso ela adormece olhando o celular, que é o que a gente também vê que está acontecendo, infelizmente, cada vez mais. Então, não é o celular que faz ela ter medo, não é o celular que faz ela ter pesadelo, mas certamente ele amplifica tudo isso, né? E certamente ele também serve como fuga e como porto seguro para que ela se proteja para não enfrentar as coisas que ela tem que enfrentar. Então, para ficar acordada, para não voltar a dormir, o que que ela faz? Volta para o celular. Então, se desconecta de tudo e volta para o celular. Então, esse processo de se conectar com ela mesma é também se desconectar do celular. Então, é uma fábula, mas é real, né? Porque é real, a gente está vivendo isso em todas as idades, né? Dos menores aos médios, aos maiores, aos adultos, né? E que o celular está aí parando tudo. E isso tem sido muito forte. Assim, o feedback que eu tenho recebido das crianças, dos pais, dos professores, é de que a questão do celular, ela está na história não como uma lição de moral ou como é um espetáculo sobre celular, mas ela está presente de uma forma como um sinal de alerta, mas não assim, ai, olha, vejam, olha só que feio que é o celular. Está ali, faz parte da história dessa menina. Que eu acho que funciona muito mais, né? Porque funciona pela conexão da situação, né? Do sentimento, do que que acontece, que aí volta o que eu acredito que seja o significado do teatro infantil para a criança, que é o espelhamento, né? Que é o se identificar e falar sobre, é o se colocar no lugar, que eu acho que é o que acontece, pode adivinhar o que é, né? Em diversos níveis, assim. Eu tenho criança pequenininha que diz, ai, ela não dormiu porque ela ficou com medo, porque a mãe dela não estava com ela. Sim. Sim. E é o medo daquele pitiu-tiuquinho ali. E sim, né? Então, é, pode ser, né? Porque eu pensei muito, ai, eu quero mostrar esses botões que ela tem medo. Não. Não. Porque eles podem ser qualquer coisa, né? Eles podem ser um imaginário aí do que representa para a criança. Então, também houve uma tomada de decisão aí. Então, é, eu acho que o adivinho que é, e eu acho que o teatro infantil, quando é bacana e quando se conecta, ele tem que estar muito bem pensado nos seus significados, mas ele tem que estar aberto também, né? Para ter essas possibilidades de camadas, assim, né? De chegar diferente e das leituras possíveis. Então, eu tenho que pensar nas interpretações, né? E no que eu quero dizer, mas eu tenho que ter uma obra que também seja aberta para que, conforme os referenciais e as idades, eu possa estabelecer as devidas conexões, né? E a outra coisa são as músicas, né? Que eu acho que está dentro do espetáculo. Elas já existiam. Não são criações minhas. São geniais, assim. Foi o que me motivou primeiramente. Foram as músicas, né? Eu fiz construir a história a partir das músicas. Primeiramente, por um desejo de trazer as músicas para as crianças de hoje, porque eram as músicas que eu gostava quando eu era criança. Depois, fui cantar essas músicas para a minha filha e depois para as minhas sobrinhas. E aí, eu queria trazer essas músicas tão bonitas para as crianças hoje. Porque, enfim, eu acho que a gente não tem mais músicas tão bonitas assim para as crianças hoje em dia. Tem, mas não tantas. E aí, fiz essa história costurando essas músicas que no disco são aleatórias. Mas elas têm um papel também muito importante. Porque, realmente, são músicas de uma riqueza, assim, de arranjos muito bonitos, de letras muito bonitas. E a música, ela conecta imediatamente, né? Então, eu acho que... Aqui eu tenho um músico na minha frente. A música, com a criança, ela... Imediatamente, a criança embarca. Então, quando a gente trabalha com teatro infantil musical, a gente traz a criança mais junto com a gente pela música, né? Porque a conexão emocional, ela se dá de uma forma imediata, assim. Então, acho que eu adivinho o que é também. Ele tem essa parte sensorial, assim, da música. Mas eu queria ouvir o Nazur falar alguma coisa também, para não ficar só falando sozinha aqui, né? Te ouvindo e, enfim, a tua explanação está tão boa, mas quando eu vi aquele trechinho, sentiu o movimento, a cor, a luz, né? Toda a situação do palco, eu fiquei pensando, né? Se teríamos a oportunidade de, em algum momento, passar um pouco mais do espetáculo, que eu acho que dá uma ideia bem viva do que tu está dizendo aqui para nós. E isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. Eu confesso que, quando eu fui assistir, eu fiquei observando bastante as famílias com as crianças, né? E a reação das crianças frente ao espetáculo. E isso, para mim, foi muito bonito, né? O quanto o lúdico está presente o tempo todo e o lúdico musical, né? Que aparece para trazer a menina de volta dessa situação, que era o aniversário de 11 para 12 anos. Ou seja, um ingresso na puberdade que fica presente e o susto que ela leva, né? Frente à transformação e o perder essa etapa do brincar, né? Bom, mas como a Kátia vai fazer o comentário, mas se desse para nós passar um pouquinho mais... A gente tem, né? Eu andei para vocês o link que tem ali o espetáculo todo. A gente pode ver uns pedacinhos também aqui. Eu imaginei que seria interessante se a gente pudesse passar um pouquinho mais. O que tu acha? Claro, a vontade, né? Tem aí essa gravação. Eu vou enviar, então, para o Grayson, mas a gente pode, ouvindo a Kátia, não sei, e depois trazer um pouco... Aqui nós invertemos a ordem, né? Então, Kátia, eu passo para ti e depois a gente pode passar mais uns trechinhos. Eu acho que eu não vou falar assim tão legal quanto tu falasse, porque tu é muito espontânea. E a gente tem a mania de preparar tudo, assim, direitinho e tal, né? Mas eu queria agradecer pelo convite, né? Através do Nasur, do Grupo da Infância e Adolescência, para estar aqui. Eu fiquei muito emocionada com a peça, até como eu não sou daqui, eu sou de Caxias, então eu combinei com a Juliana para vir para cá e tal, mas eu tive um problema pessoal muito grave, não consegui vir pessoalmente. Aí o Nasur estava falando, assim, de ter observado as famílias, e eu fiquei pensando, puxa, como teria sido legal, né? Poder estar ali junto e ver as famílias e ver... Tu falasse lá fora, né? As crianças bem pequenas, até as mais velhas, e os pais e as senhoras de idade, né? Se identificando... Isso é fantástico. Então, a narradora, aos 50 anos, está relembrando o início da puberdade, da sua sexualidade emergente, assim, né? Então, é tudo muito lindo, assim. E eu comentei lá fora também, né? Que vocês, artistas, conseguem trazer o inconsciente, conseguem trazer os afetos de uma maneira mais lúdica e muito mais rica do que nós, psicanalistas, muitas vezes, que a gente se prende nas teorias, assim, né? Então, e que bom que tu trouxe o celular, porque eu tenho pensado muito na questão das telas. O ano passado, eu recebi... Eu falo do ano passado porque esses pacientes agora estão evoluídos, né? Eu recebi três crianças de oito para nove anos, agora estão com nove anos, e um adolescente. E eu fiquei muito impactada com a linguagem que eles traziam. Eles traziam uma linguagem que eu não compreendia. Traziam jogos de computador que eu não conseguia entender. E pouco brincavam. E isso me deixou assustada, mas intrigada. E eu fiquei pensando que eu tinha que... Fiquei pensando que eu tinha que começar a pensar sobre as telas, porque os pacientes trazem. E eu trabalho há muitos anos com crianças e adolescentes, mais de 30 anos. E no começo da minha vida profissional, até dez anos atrás, não era assim. Porque a gente reconhecia o que estava na cultura. E agora, pelo menos eu, com essa experiência, com esses quatro pacientes, eu não reconhecia o que estava na cultura. E eu acho que é uma outra linguagem que aparece aí. Outro dia eu estava conversando com uma colega sobre isso. Eu disse, poxa, eu não consigo entender. É difícil chegar perto dos pacientes, porque eles trazem coisas que são fora do nosso universo. Será que é porque eu sou velha? Será porque... E ela me disse, olha, eu procuro tratar como um sonho. A criança traz, o adolescente traz. E eu, para mim, não funcionava assim. Eu precisei ir pesquisar sobre o que essas crianças traziam. E foi muito interessante, porque quando eu dizia, mas como é o nome desse jogo? Ah, é tal. Ah, eu vou anotar. Mas por que você está anotando? Porque eu vou procurar na internet. Eu quero saber. E isso dava um efeito, porque eu estava interessada em entrar no mundo deles. E eu acho que a gente se assusta um pouco com a questão da tecnologia. Mas ela está aí, é como eu estava falando. E você traz na peça, de um jeito muito interessante, isso. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que eu tenho pensado, porque como eu gosto da questão da linguagem, e eu estudo essa questão, e, enfim, desenvolvo um trabalho sobre isso, eu tenho pensado na questão da linguagem da Netspeak. Existe uma coisa chamada Netspeak, que é a linguagem da internet. Eu tenho filhos jovens, minha filha tem 26 anos, meu filho de 30 anos não é assim, é interessante isso. Minha filha tem 26, o namorado está na mesma faixa. Eles trabalham com marketing. O meu genro, meu namorado dela, trabalha com marketing. Ela é veterinária, bailarina, mas alimenta alguns Instagrams. Está começando a carreira dela, né? Ela também dança, vocês estavam falando lá, ele também dança, meu genro. E como eles trabalham com marketing, os dois, às vezes eles estão conversando, eu não entendo o que eles falam. Então, eu acho isso uma coisa interessante. E nós, psicanalistas, os professores, eu acho que nós nos assustamos. E aí não ajuda. Acho que não dá para a gente se assustar. A gente tem que tentar entender. Tentar entender o que se passa. Então, eu trouxe... Bom, e aqui eu falei alguma coisa que tu já falasse. Uma coisa importante que eu achei, na peça a gente pode entender sob muitos prismas. eu entendi um pouco sobre a questão prisma da linguagem. Falar com seus botões, né? E aí eu fiz aqui um apanhado sobre como é que a linguagem se desenvolve no bebê. E isso está junto com todo o desenvolvimento do self. Está junto com o desenvolvimento da mente. Então, quando a gente fala, a gente precisa falar com seus botões. Quando a gente não fala com os nossos botões, a gente está psicótico, botar, sei lá, uma linguagem concreta, ou enfim, né? Então, eu fui por aí, assim. Mas, antes de entrar nessa questão da linguagem, eu queria colocar uma coisa aqui para vocês, um slide que eu fiz aqui, a partir da linguagem da internet, tá? Grayson, por favor, se tu puder colocar. Isso aqui é uma frase que eu montei a partir de elementos que são de palavras que são faladas na internet pelos usuários, tá? A gente só acha essas palavras no chat GPT. Se colocar no Google Tradutor, não vem tradução, para vocês verem como é a coisa, né? Eu nem sei se eu sei pronunciar, mas eu montei uma frase a partir dos significados dessas palavras que eu pesquisei, tá? Então, seria assim. Adolescente falando, por exemplo. Cara, o Lucas é poderoso no risco. Uma coisa que ajuda muito é o Level 5 Giant dele. Não sei se a pronúncia é essa, tá? Acho que, por isso, ele acaba sempre descolando uma Fanon Tax. Mas, only em Ohio, eu conseguiria fazer o que ele faz, porque eu não tenho a Level 5 Giant dele. Se eu quiser ser parecido com ele, vou ter que ir atrás do meu Sigma Lux Maxing. Vocês entenderam? Eu não entendi, né? Não sei. Eu montei isso daí, mas... Como é que a gente vai entender? E pode ser que eles falem assim. Minha filha lá e o namorado dela estão falando assim, tá? Então, eu coloquei um glossário, tá? Por favor, Grace. Aí. RIS. O que significa RIS? Habilidade em conquistar e atrair pessoas. Level 5 Giant. Aparência física bastante atrativa de uma pessoa. Fanon Tax. Taxar ou pegar algo dos amigos, especialmente comida. Only in Ohio. É uma situação estranha ou engraçada. Sigma Lux Maxing. Essa tem esforço para melhorar a aparência física ao máximo. Sigma Lux Maxing. Tem alguma conexão. Então, eu coloquei a tradução da frase. Por favor, Grace. O próximo. A tradução. Cara, o Lucas é muito habilidoso em conquistar ou atrair pessoas. Uma coisa que ajuda muito é a aparência física dele, que o deixa muito atraente. Acho que, por isso, ele acaba sempre por conseguir algo dos amigos, especialmente comida. Seria muito estranho eu conseguir fazer o que ele faz, pois não tenho a sua aparência e charme. Se eu quiser ser parecido com ele, vou ter que ir atrás de aperfeiçoar minha aparência física e minha capacidade de ter um estilo de vida independente. Então, aqui é português. Mas eu acho que é isso. Eu acho que se a gente não for atrás dos significados, a gente não vai conseguir se aproximar desses pacientes. Eu vou agora falar um pouquinho. Aqui está a tradução. Aí, depois, a gente pode até conversar mais sobre isso. Enfim, né? Uma outra coisa que eu fiquei impactada é que tem um autor, um neurocientista, Michel de Mouget. Ele escreveu um livro em 2021. E o nome do livro é A Fábrica de Cretinos Digitais. Os dados que ele traz, esse Michel de Mouget, sobre a realidade do uso das telas são alarmantes, pois o conteúdo recreativo do digital, em todas as suas formas, os smartphones, os tablets, a televisão, enfim, né? É astronômico. Então, por favor, Grayson, coloca de novo mais um slide. Isso aqui é o que o De Mouget traz no livro dele, mas isso já está evoluído. Outro dia eu vi, eu vi... Está um pouco pior. Outro dia eu vi aquele evento da comunidade, né? E a Gabriela trouxe dados, assim, de 2022, que são mais alarmantes, né? A partir dos dois anos, 50 minutos de tela, de dois a oito anos, duas horas e 45 minutos, de oito a doze anos, quatro horas e 45 minutos, de doze a dezoito anos, sete horas e 15 minutos. Aí ela falou aqui, né? Que ela fez um pequeno, uma pequena enquete lá no Julinho, e que a média é de seis a oito horas por dia, né? De tela. Então, tá... Quer falar? Não. Está falando com os teus botões. Esse, o Demurgê, ele é diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França. E ele desnuda com dados, pesquisas e ricas análises os maléficos efeitos do crescente acesso das crianças e jovens ao mundo digital. De início, é fundamental frisar que o problema não se encontra no inevitável, irreversível, importante e útil desenvolvimento tecnológico. Mas ele fala que é no conteúdo consumido. eu já acho que é o jeito como se consome, né? A partir do funcionamento mental de cada um, eu acho, né? Mas ele diz ali que, mesmo que o tempo de tela não seja o único culpado, vários estudos têm mostrado que, quando o uso do videogame ou da televisão aumenta, o QI e o desenvolvimento cognitivo diminuem. tá? Então, mas isso não é o que acontece com a Rosa Flor, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não é o que acontece com a Rosa Flor, né? Eu fiquei pensando, né? Ela não está nesse estado mental, assim, então, né? Mas ela tenta embotar o pensamento dela através do celular, né? Eu vou falar, então, um pouquinho de uma coisa que é mais agradável, né? Que é o desenvolvimento da linguagem, né? Eu acho que é uma coisa muito sensível, delicada, ao mesmo tempo importante, trabalhosa, desafiadora, tá? O desenvolvimento da mente de um bebê e a intersecção com a linguagem. A linguagem é algo que se adquire. Assim como o aparelho de linguagem é algo que se constrói. O nosso aparelho de linguagem, na verdade, é o aparelho psíquico. Ele não está pronto desde o nascimento, ele deve ser construído pela aprendizagem. Essa construção não se faz sem uma relação com um outro. A gente tem que ter um outro aparelho de linguagem para desenvolver linguagem. Devemos considerar, portanto, que as vivas interações com a mãe ou com o dedor são essenciais nesse processo. Entram elementos acústicos, visuais e sinestésicos. Esses elementos circulam no ambiente do bebê e precisam ser gradualmente metabolizados através da reverie materna e aos poucos permanecerem como identificações importantes dentro da mente da criança, formando espaços psíquicos fundamentais para elaborações posteriores. Portanto, precisa ter ritmo, música, dança, sinestesia. de início, as percepções do meio ambiente vão sendo experimentadas pelo bebê e se fixando em sua mente. É o cheiro da mãe, o gosto do leite, a pressão do corpo materno sobre o corpo do bebê, os sons produzidos pela mãe e pelo ambiente em geral. Tudo isso são experiências que vão sendo gradativamente memorizadas, desde que adequadamente decodificadas pela mãe, a mãe da reveria ou a mãe suficientemente boa. A comunicação estabelecida vai integrando, personalizando o bebê, dando origem ao mundo das coisas, ao mundo das imagens e gradativamente chegando ao mundo das palavras. Então, o bebê, ele não entra na linguagem pela parte simbólica, mas pela parte afetiva ou analógica. O bebê, ele é mais sensível à música da linguagem, precisa ter música, né, do que os sons usam o significado das palavras. Ele precisa tocar e ser tocado profundamente pela musicalidade da linguagem materna, ao mesmo tempo em que esta última deve ser tocada pelas vocalizações do bebê. Uma ritmicidade conjunta, coerentemente compartilhada, é essencial nesse processo, no qual a mãe pode reconhecer o ritmo do bebê, entrar em consonância com ele, respeitando os tempos que a criança precisa para integrar sua experiência, organizar sua polissensorialidade e acalmar a angústia. Desde cedo, os ritmos podem ser observados na comunicação que o bebê realiza e nas leituras que a mãe faz dela, através, por exemplo, do encaixe da criança ao peito, do sorriso, das brincadeiras, dos estímulos, da forma como interage, fala e entra em sintonia com ele. Portanto, é um mundo colorido, rico, cheio de ritmo, de música e de cor. Todo esse mundo, ele se submete a um amplo trabalho psíquico para o bebê, que consiste em ir articulando a informação que recebe das diversas perspectivas sensoriais. A informação tátil, sinestésica, visual, acústica, e a mãe vai ter como tarefa integrar, ajudar a integrar essa sensorialidade. À medida que esse processo evolui, o pensar por imagens vai dando espaço ao pensar dominado pela linguagem, constituindo-se assim gradativamente o espaço mental. Vem junto o espaço mental quando tudo vai bem. É um espaço de sonho que permite que tenhamos a capacidade de conversar com nossos botões, senão, a gente não consegue. Se os ritmos iniciais mãe-bebê, bem como aqueles que vão sendo articulados ao longo da infância, tiverem sido realizados razoavelmente a contento, o espaço mental necessário para elaboração dos lutos normais de desenvolvimento estarão instalados. Mas, então, o que acontece na peça? A gente vê a menina, a narradora da peça, a Rosa Flor, ela está na maturidade dela aos 50 anos, eu lembro o dia que começou a falar com seus botões numa alusão à sua puberdade. Tu fazes a ligação, né? Que ela, nesse dia, ela começa a falar com seus botões. Na verdade, ela começou a falar com seus botões ainda bebezinha, mas a Rosa Flor, aos 50 anos, fala que ela se deu conta que aos 12 anos ela ia, começou a falar com seus botões pela pressão da puberdade, e eram sinais de crescimento pela pressão da puberdade e o desabrochar da sexualidade, né? Ela se encontra com um celular, aí a Rosa Flor, que é uma menina que adora brincar, que tu fala isso na peça, né? Ela passa a ter um comportamento compulsivo com o prazer que lhe gera estar conectada e assim ter a ilusão de que é possível fazer o tempo parar. Mas por que que a Rosa Flor precisa parar o tempo? Por que será, né? Por que que ela lança a mão de algo que se torna um simulacro das brincadeiras infantis das quais ela tanto gosta? Aí eu queria acrescentar aqui que esses pacientes que eu falei antes, depois que eu consegui, levou um tempo, né? Depois que eu consegui entrar nos jogos deles, tentar entender aquilo que eles me traziam, agora todos os quatro estão com um outro tipo de discurso, porque eles trouxeram uma linguagem que era a linguagem deles naquele momento, eu consegui entrar de alguma maneira, né? Entendendo algumas coisas, e agora é muita brincadeira, muita brincadeira dentro da fala de tratamento. A gente precisou atravessar isso. e aí eu estava pensando que o... Deixa eu ver que eu anotei o nome dele. O André Pares, né? Daquele outro... Aquela outra atividade da comunidade, um professor, ele comentou que eles fizeram um amplo trabalho dentro da sala de aula e na escola para tentar retirar os celulares, mas eles precisaram fazer um trabalho de atravessamento disso, né? para que... E houve, assim, uma resposta muito... Achei muito interessante isso, porque houve uma resposta muito feliz de toda a comunidade educacional ali, né? E eles espontaneamente deixaram o celular fora da sala de aula e aí ele comentou assim... Ah, e aí eles começaram a brincar muito mais. A gente vê na hora do intervalo que estão lá brincando e tal, né? Mas precisou de toda uma delicadeza de um atravessamento, assim, então eu acho que no trabalho terapêutico, pelo menos eu, na minha clínica, eu noto isso, que se eu não fizer esse atravessamento dessa linguagem que às vezes está endurecida que eles estão trazendo, eu não consigo chegar lá do outro lado para brincar, né? E mesmo o adolescente, é um adolescente que desenha muito, enfim, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, se eu estou falando demais, Nazur. Não. Kátia, fica à vontade. Já tem pessoas inscritas, mas tu queres concluir a ideia e depois eu consulto vocês, se passamos mais um trecho da peça para nos colocar um pouco mais no clima do teatro aqui, mas se tu queres concluir, tem mais uns minutos, fica à vontade, Kátia. eu coloquei aqui que as brincadeiras infantis são importantes e necessárias ao desenvolvimento da mente, uma vez que possibilitam o falar, brincar com as emoções, trazendo muito prazer e ao mesmo tempo permitindo elaborações gradativas dos lutos normais referentes ao processo evolutivo humano. uma criança que brinca saudavelmente, portanto, possui instalado dentro de si o espaço de sonho e linguagem que eu falava antes. Nós sabemos também da encruzilhada que se caracteriza a adolescência, mais particularmente a puberdade, com sua explosão de afetos provocados pela emergência do corpo que cresce e se desenvolve. Se por um lado o adolescente precisa enfrentar o impacto das mudanças físicas sobre o seu mundo interno e por outro aquilo que vai ocorrendo no território dos laços sociais, internamente o adolescente se depara com o temor da perda de grande parte do infantil, com as quais havia construído o seu ser e estar no mundo. Então, isso pode gerar uma sensação de perda dos códigos utilizados até então. para relacionar-se com os outros a quem se vincula. O ponto de partida para elaborações que precisam ser realizadas durante a adolescência se dá na puberdade, com as intensas, rápidas mudanças corporais que invadem e sobrecarregam o psiquismo. Isso é muita coisa, né? E às vezes os adolescentes precisam lançar defesas para lidar com esse processo ou tentar desmenti-lo. Então, a gente vê na peça que a pequena Rosa Flor no intenso despertar de sua puberdade tenta desmenti-la. Como brincava muito e gostava tanto, mas tanto de brincar, queria fazer parar o tempo para permanecer uma pequena brincalhona para a eternidade. Ela diz que não quer se transformar em um botão, não quer se transformar em nada, não quer falar com botões. Ela diz assim, quero ser a princesa Rosa Flor para sempre, eu nunca mais vou dormir. Dormir e sonhar representam encontrar-se com as perguntas que ela começa a fazer a si mesma ligadas à identidade impostas pelo florescer. Então, ela começa a fazer as perguntas dentro dela, né? Quais serão os meus desejos? Como é que isso vai ser? Como é que eu vou falar sobre isso? O que eu vou pensar? Não vai dar tempo. É preciso florescer, amadurecer, crescer, hora de dormir, adormecer, apagar, desaparecer. Se você não sabe o que vai ser, você não vai ser nada. Eu acho que essa é uma frase que tu captou que é isso, né? Se eu não sei o que eu vou ser, eu não vou ser nada, né? E isso é uma angústia que perpassa muitas vezes os púberes, principalmente, né? Então, eu não vou ser rainha, eu nunca mais vou acordar. vai se transformar num botão. Então, aqui tem uma urgência identificatória, né? Que está embutida nessas frases e nos dão a dimensão do terror que pode se instalar dentro da mente do púberi, frente às tarefas impostas pelo crescimento, que podem ser sentidos como extremamente perigosos para a manutenção da saúde mental. A Rosa Flor decide, então, que ela não quer se transformar em nada. Ela não quer falar com os botões, ela quer ser a princesa Rosa Flor para sempre. Então, ela decide que ela não vai mais dormir. Decide que em seu reino interior não haverá mais noite, portanto, não haverá mais sono e, consequentemente, não haverá espaço para sonhar. Ela se encontra com um simulacro de sonho, que é o celular, a tela através da qual simula que brinca, canta, ri, sonha, ao mesmo tempo em que tenta driblar o verdadeiro brincar, cantar, rir, sonhar, responsável pelo genuíno viver impulsionado pela passagem do tempo, que pressiona para que fale com seus botões e vai encontrando sua verdadeira identidade. Mas, ao mesmo tempo em que ela tenta fazer parar o tempo através do celular, um pedaço da mente dela continua trabalhando, que é como tu mostra as cores, a vida, o trio de cantadores, ela vai processando ali num outro momento. Então, eu fiquei pensando, será que não é isso que acontece com os adolescentes? O ano passado, eu participei da mesa sobre gírias e, realmente, eu entrevistei os adolescentes e eles trouxeram gírias que estão dentro da internet. Então, atualmente, eu acho que é isso. E eu acho que a gente se assusta e a gente fica que nem o demogelar, são todos uns cretinos digitais. Será que eles são mesmo uns cretinos digitais? Ou será que não somos nós, adultos, que não conseguimos nos aproximar desses ditos cretinos digitais? A gente se assusta com isso, né? Então, eu, dentro da clínica, eu senti isso com os meus pacientes, eu estava assustada. Porque eu tenho a minha linguagem psicanalítica, né? A minha língua mãe é a psicanálise para trabalhar. e eles me traziam uma outra lá. E eu, eu vou fazer com isso aqui, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar compreender para poder chegar num outro nível, assim, né? Então, eu acho que isso vale para, não só para nós, psicanalistas, para educadores, para psicólogos, para pessoas que trabalham com crianças, né? Porque está aí, está instalado, e a gente precisa tentar entender esta outra linguagem, né? Então, foi isso que eu pensei, assim, né? Como parar o tempo aqui não seria uma alternativa, né? e nem prolongar o tempo, eu sugiro que a gente pare um pouquinho para continuar dialogando. Então, eu pergunto para vocês, vamos dar uma olhada um pouco mais da peça, e aí a gente abre para as perguntas juntos. Temos como colocar, Gresson? Temos sim, está preparado aqui. Não sei qual exatamente o trecho, né? Ah, tem dos dois lados, ó. É. Para qual parte? Porque esse é bem o iniciozinho, né? Não vão... Passa um pouquinho mais para frente, só para verem mais coisas, assim, mais gente, né? O celular... Aí, tá bom. Aí, aí ela está tendo um pesadelo, ó. Não vai ser rainha! Nunca mais vai acordar! Vai se transformar num botão! Não! Eu não quero me transformar em botão! Eu não quero me transformar em nada! Eu não quero falar com botões! Eu só quero ser a princesa Rosa Flor pra sempre! Eu nunca mais vou é dormir! Ah, ah, ah! O galo cantador anunciando o sol! Sim! Porque nessa história também havia um galo cantador que anunciava o sol todas as manhãs! era um galo cantor só cantava antes do sol Crente que trazia luz Crente que fazia o sol nascer Amanhecer clarear! O galo cantor E já era claro Mas nem por isso o galo se galou O galo cantou E recebi o galo O galo cantor O galo cantor O galo cantor É o galo cantor Não chega, barulho! Se o galo cantor Se o galo cantor anuncia o sol É porque vai vir o dia Se vir o dia vem a noite E com a noite eu vou ter que dormir E aí os pesadelos vão vir Eu vou ter que falar com os meus botões Não! Atenção! Habitantes do reino das flores E galo cantador anunciando o sol Eu ordeno que a partir de hoje a partir de agora não haja mais noite e não haja mais o sono Nesse reino o sono está proibido E aquele que me desobedecer será banido para sempre do reino das flores O galo ficou tremendo de medo Mas resolveu pedir ajuda do trio de cantadores mágicos O som é uma mensagem do galo cantador SOS, SOS É um pedido de ajuda que vem de lá No reino das flores Reino das flores A princesa rosa flor pirou Teve um pesadelo Não quis mais dormir Proibiu A noite o sono No reino das flores Reino das flores Mas sem noites não há dias E sem dias não há sol E sem sol Não tem como amanhecer No reino das flores O galo não vai mais cantar E o sol não vai nascer E tudo vai parar Parte o reino das flores Parte o reino das flores Parte o reino das flores Rosa flor Princesa Menina Rosa flor Rosa flor Não queria nunca mais dormir Não precisa usar Mãos para pegar Não precisa usar Os pés para chegar Aonde o sono está Tem só que fechar A janela do olhar E a porta da voz E a porta da voz Não! Todo mundo sabe dormir Peixe, gato, jabuti Peixe, macaco, leão Mosca, mosquito, siri Todo mundo sabe dormir Elefante, gato, jabuti Elefante, gato, jabuti Elefante, gato, jabuti O cachorro, pavão Só essa menina Não precisa usar Mãos para pegar Não precisa usar Os pés para chegar Aonde o sono está Tem só que fechar Tem só que fechar A janela do olhar E a porta da voz Não! Todo mundo sabe dormir Gente, gato, jabuti Peixe, macaco, leão Mosca, mosquito, siri Todo mundo sabe dormir Elefante, gato, jabuti Pisco, cachorro, pavão Mas no teatro é bem melhor, gente Vale a pena ver no teatro Com certeza Com certeza Bom, nós Está aberto para inscrição A Kátia Ad Que escreveu Então, Kátia, por favor Bom, primeiro Eu quero agradecer imensamente A Juliana, a Kátia A comissão do Nasur E eu queria te dizer, Juliana Que eu já comecei encantada Com o título Porque adivinha o que é Já é um título De altíssima criatividade E que suscita a imaginação E que eu não vi Mas vou ver essa peça Fiquei mais desejosa ainda Porque já dá uma ideia De que cada um Vai ter o espaço Para adivinhar Que botões são esses Da transformação E aí eu tenho duas questões Uma é que eu achei super aberta A ideia de ser botão Porque o medo De entrar em contato A gente pode imaginar Tudo e mais um pouco Então a primeira coisa Kátia Eu lembrei da mesa Sobre as gírias E eu fiquei pensando Se o meu pai lesse Quando eu era jovem Bicho grilo Aquela mina Tô grilado Talvez ele tivesse O mesmo impacto Que nós temos hoje Quando a gente Vê, enfim Escritas assim E que talvez A gente precise pensar Que os adolescentes Necessitam de uma linguagem própria Que a gente pode adentrar Mas a gente tem que ter cuidado Para não invadir Porque é um idioma necessário Para se discriminar E se diferenciar E uma outra coisa Que eu fiquei pensando A propósito de um autor Assim que muitos de nós Têm se interessado Que é o Sérgio Tisserron Que fala muito Sobre essa questão Da tecnologia Uma coisa que eu acho importante É que ao mesmo tempo Que a gente vê todos os riscos E amaldiçoa em parte Pelo lado complicado mesmo Da tecnologia Mas a gente também Precisa pensar Que a tecnologia Entra numa brecha Que é deixada pela família Que muitas vezes Os pais Preferem E ele fala disso Que os pais E a gente em consultório Vê as crianças Reimindicando a atenção Dos pais E os pais nos celulares E que então Se cria uma situação Muitas vezes Favorável Entre aspas Às famílias Que as crianças Se ocupem Que sejam terceirizadas Pelas telas Enquanto os pais Também estão ali No seu Instagram Nas suas redes sociais Então o que eu acho Que a gente vive Nesse momento Uma cultura da adição E que O problema da tecnologia É quando ela tem Esse uso aditivo Quando se substitui A presença Por uma ausência De presença Que na verdade A tecnologia Ela é bidimensional E que eu acho Que esse é o risco E ali me pareceu Agora que eu vi A princesa Rosa Flor Quando ela se angustia Pela noite Pela perda de controle Que o sonhar Que o adormecer Trazem vários momentos Da vida Ela vai para o celular Que é um simulacro Porque na verdade Eu acho que é um mundo paralelo Quando vai Para a tecnologia Como um simulacro Porque às vezes A tecnologia nos ajuda Por exemplo A gente buscar significados E tudo mais Eu acho que o problema Está no modo Como se usa a tecnologia Obrigada Obrigado Kátia Eu Talvez a gente passe Para a Marina E depois Circulamos pela mesa Queria cumprimentar Também Fiquei instigada Louca para assistir E como eu não vi ainda Aliás vou ver Dia 24 Vai estar no Porto Alegre Em cena Mas eu fiquei sonhando Com a minha peça Quando eu ouvia vocês Usando o meu repertório Quando vocês falavam Dos botões Eu lembrei da Coraline Depois quando falavam Do celular Eu lembrei da menina Da cabeça quadrada O chapéuzinho amarelo Que a gente falou O medo do medo Então acho que tem Muitas referências Interessantes Que me ajudaram A ir sonhando E fiquei super curiosa Para ver Quando tu ia falando Juliana Eu me lembrei De um debate Que eu vi uma vez Sobre arte Para crianças E estava a Ruth Rocha Ana Maria Machado As maravilhosas As maravilhas As maravilhas E elas falaram Uma coisa tão legal Sobre a dificuldade De fazer arte Para criança Que as crianças Não gostam De arte pedagógica Ou didática Tem que ter um espaço Para botar os terrores Para fora Sem resolver Elas falavam E isso está ensinado Também no início Da psicanálise De crianças Com as discussões Que tinham Entre a Melanie Klein E a Ana Freud De uma psicanálise Mais pedagógica Mais didática Ou mais voltada Para as angústias primitivas Para o terror E eu fiquei muito curiosa Para te ouvir Nesse sentido Enquanto artista Como que tu consegue Essa arte Para crianças O teatro A literatura Que destino Se dá Para as angústias Levantadas ali E qual o papel Teu Da direção Do roteiro Para dar um destino Para esses terrores Oi Tá Tá Eu acho Super legal Assim Isso que tu falou Eu acho muito mais difícil Fazer teatro Para criança Do que teatro Para adulto Embora teatro Para criança Seja realmente Muito mais Tido como um teatrinho Né Assim Teatro para criança Literatura para criança Música para criança Normalmente Tende Não tem tanto Valor Né Psicanálise Para criança Eu acho muito mais difícil Fazer teatro Para criança Porque a gente Tá trabalhando Com um público Que não tem senso crítico Formado Então A responsabilidade De estar fazendo Qualquer coisa Para criança Ela é muito maior Do que quando Tu tá fazendo Algo para adulto Porque tu vai ter um público Que vai ter condições De É De Ter um senso crítico Né De De Entender uma ironia Né De entender uma mensagem dupla Que criança não tem Então eu acho que esse é o É o grande cuidado Eu acho que Teatro como literatura Como música Como filme A gente tem que ter espaço Para o terror Tem que ter espaço Para a tristeza Tem que ter espaço Para o medo Mas a gente tem que ter Muito cuidado Para Para que a criança Não saia Com uma mensagem Dupla A respeito Do que a gente Tá Colocando em cena Para que isso Não gere Uma atrapalhação Né Então Tem espaço Para terror Tem Tem espaço Para tristeza Tem Mas a gente tem que pensar O que Que isso Pode Gerar Né Então Tá Eu vou Eu vou Sentir medo Mas esse medo Vai significar Que eu vou Ir pra casa E eu vou sempre Sentir medo Se eu ficar no escuro Não 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 Tá Legal Não Pode Vamos ver Como é que a gente Vai trabalhar isso Legal Eu tenho uma cena De pesadelo Ali No No meu espetáculo Que eu não teria Como fazer Se não fosse uma cena De pesadelo Ela tem medo Do pesadelo Eu não posso fazer De conta Que não tem Mas eu preciso Resolver isso Para que isso Não se torne Um pesadelo Depois Sem lição De moral Eu acho Que teatro Ele é pedagógico Mas ele não pode ser Ele sempre vai ser pedagógico Mas ele não pode Ser didático Exatamente Exatamente E acho que por isso É difícil Né Porque a gente tem que Achar esse espaço Da arte Da identificação Da possibilidade Da criança Sentir prazer Dela curtir Dela se identificar E Com o cuidado Para que não haja Nenhuma má interpretação Nenhuma Mensagem Dupla Para que a gente Não esteja Fazendo nada Que possa Semear Preconceito Muitas coisas Né Então Eu adoro teatro Mas assim É que nem eu disse Lá no início Eu sei Que quando eu escrevo Pra criança Quando eu dirijo Pra criança Eu faço isso De uma forma Muito maternal Esses dias Eu participei De um bate-papo Sobre dramaturgia Infantil E aí eu disse Ah, eu acho que Quando eu escrevo Eu me sinto Eu escrevo como se Eu estivesse Contando uma história Pra minha filha Porque eu acho Que é um pouco assim Que eu faço Quando eu contava História Pra minha filha Eu contava Mas Eu sempre queria Que ela Também aprendesse Com aquela história Mas que ela Super curtisse Né Então eu acho Que eu acabo Um pouco fazendo isso Assim, né Como dramaturga E como diretora É, fazendo Como eu fazia Com a minha filha Deixa eu te contar Uma história rapidinho Que esses dias Eu tava lendo Pro meu filho Ele tem cinco anos, né Ele diz Ai mãe, para de fazer As vozes Não faz as vozes Eu, mas por que? E ele Porque as tuas vozes São diferentes Das da minha cabeça E eu Maravilhoso Eu tô matando Imagina Maravilhoso Só pra Eu tava te ouvindo falar E eu fiquei pensando Que eu acho Que na peça Tu traz O pesadelo Mas ele é lúdico Ele é lúdico Eu acho que é isso É Que dá a diferença A criança se identifica Com aquele terror Mas com uma ludicidade Com um colorido Com música Com dança Com criatividade Né Então tem toda a ludicidade Junto Que ameniza muito O lidar com os seus botões Ameniza muito, né E Kátia Eu não Não cheguei no ponto aqui Mas eu Eu ia falar justamente isso, né Que o adolescente Precisa desse espaço paralelo Que a gente Cada geração Vai ter sua gíria E cada geração Vai ter sua linguagem Então atualmente Possivelmente Essa linguagem Da internet Ela tá muito servindo Pra isso Agora Tem que ter um outro espaço Que na peça Aparece muito bem A Rosa Flor Lá com seu simulacro Mas Eu Eu pensei assim, né Ao mesmo tempo Ela tá lá Com seus botões E ela vai pro simulacro Mas ela tem seus botões Né Então Tem Tem uma coisa Que eu acho assim Que às vezes Que isso acontece Com a criança Com o adolescente Acontece com a gente, né Às vezes Parece que a gente Não tá fazendo nada Que a gente Não tá resolvendo Eu tô falando isso Porque eu tive que explicar Isso pra minha atriz Pra Rosa Flor Porque ela Passa A Rosa Flor Passa por um processo De transformação E aí Eu precisava Que chegasse Um determinado Momento E ela E isso Acontece Essa transformação Eu enxergasse Essa transformação Né Na 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 atriz E aí Eu precisei Exemplificar Isso pra ela Que às vezes Parece que a gente Não tá se transformando Mas a gente tá Mesmo que a gente Esteja parada Né E eu acho que Com criança É assim Ela Pode até Não tá Mas alguma coisa Pode estar acontecendo E lá pelas tantas Ela tá preparada Pra lidar Diferente com aquilo Então ela tem Um pesadelo Da primeira vez E decide nunca Mais dormir Aí ela tem Um pesadelo De novo E aí Ela consegue lidar Muita coisa Aconteceu Nesse meio tempo Né Dentro dela Que Às vezes A gente não enxerga A gente pensa Que não tá acontecendo Nada Mas tá São as pequenas Né Que nem um redemoinho Assim A gente vai dando Voltinhas E vai conseguindo Evoluir Né Dentro de si mesma Isso eu acho Muito interessante Assim Porque Não vem pronto Né Não é uma mágica E tem um tempo De acontecer E eu queria Ainda só falar A respeito do celular Que eu acho Que sim Tem a questão Geracional Que antes era Televisão Um dia foi rádio E agora é A tecnologia O celular Eu só acho Que a gente Tem que lidar Com Com algo Que não tinha Na televisão E não tinha No rádio Que se chama Algoritmo E esse É Violento É Esse joga Contra Todo mundo Joga contra a gente Né E aí Embora a gente Trabalhe Assim Abrir o espaço O algoritmo Vai trabalhar Para viciar Então É Essa questão Que eu acho Que daí É Diferente Das outras Tecnologias Porque é violento Eles captam Assim Eles trabalham Para viciar Viciar adulto Viciar criança Viciar E aí Por isso Eu acho Que tem Colégios Que estão Restringindo Acho que Proibir É a mesma coisa Que dizer Faça Lógico Como tudo Mas Eu acho Que é É um problema Assim A questão Do Enfim Só queria falar Isso Esse livro A fábrica De cretinos Digitais Ele traz Toda a questão Econômica Por trás disso Financeira Né E que pega Uma economia Psíquica Daí Né Na gente Ataca A economia Psíquica E uma outra Coisa Que eu queria Comentar É que Quando a gente Oferece Um espaço Lúdico As crianças Se agarram Né E foi O que O professor Falou Naquele dia Que eu achei Interessante Que as crianças Se agarraram Deixavam Espontaneamente O celular E depois Iam brincar Né E é como A gente No trabalho Terapêutico A gente Oferece Um espaço Lúdico Eles se agarram E adoram Né Adoram Chegar lá Né Claro Claro É afeto Também Né É presença Temos dois inscritos Denise Bom Boa noite Juliana Muito bom De escutar Eu vi a peça Então realmente É Oba É muito bom E é É preocupante Assim Claro que Acho que Na peça É Muito Pouquinho Que ela entra No mundo das telas Mas o pouquinho Que ela entra Já é muito Hipnotizador Assim Ela É todo mundo Tentando encantar E todo o colorido Para ela morre Porque ela não está enxergando Ela está muito ali Então Eu acho que Quando A Kátia falou agora Que as crianças Se agarram No mundo lúdico Elas se agarram Quando elas veem Uma mente lúdica Também Não é só o espaço O espaço Também tem uma mente Por trás E E quanto A gente vê agora Assim Aplicativos Ensinando Mães a brincarem Com seus bebês Ah Então venham Aqui tem várias Atividades lúdicas Né Mas assim Tu pensa Tu precisa ensinar Assim Né Sim Tu precisa aprender A brincar com teu bebê Isso sim Né Mas Tu precisa ensinar Assim Através de um aplicativo Então eu acho Que quando tu fala Do algoritmo De fato Assim É uma falsa pessoa Que tá ali E que se acopla Assim Então ela quase Adivinha tudo E ela fala Assim Né Pro telefone Eu ordeno Pro telefone Né Que não tenha Mais dias Então assim É uma É uma sensação De domínio do mundo Né Eu faço Dia e noite Bom eu brinco Nada contra gramado Mas eu brinco Em gramado É Se tu quer neve Tem neve Se tu quer Piscinas termais Isso tem Então assim É um Gramado é o mundo Do sim Né Isso Do sim E que bom Enfim Que a Disney Também é Então eu digo Nada contra Acho muito rico Mas também assim Vai numa mente Informação É muito perigoso Né Então enfim Mas agradecer Mais a contribuir Com isso Com a questão lúdica E só Desculpa Acho que foi isso O teatro Assim A Cátia também Comentou É a cor O som É a experiência Né E isso é um alimento Que vai servir Para o sonho Da criança Depois da noite E o que o celular Oferece Que barulho Que ele oferece Que ritmo Aonde ela vai Que estímulos Para a mente dela Né Eu diria que é mais Uma poluição E não Ali o teatro São ferramentas Vai me voltar Aquela música Vai me voltar Aquela cor Vai me voltar Aquela sensação E o celular Fica mais Vai me voltar Mais angústia Eu diria Né Então enfim Parabéns Pela mesa E pela peça Muito obrigado Denise O outro inscrito Sou eu Enfim Eu fiquei pensando Né Quando tu Dissesse E foi realmente Assim que aconteceu Eu fui assistir A peça E depois nós Conversamos E eu fui te dizendo Algumas associações Ali E a partir daí Foi surgindo A ideia Dessa atividade Eu vou dar Alguns spoilers Para poder fazer Para poder fazer o comentário Uma das coisas Que eu te falei Acho que foi Que apareceu Aqui Tanto pela Cátia A Denise Marina O quanto o teatro E o musical Infantil Ele nos aproxima Da linguagem Dos bebês Da criança Dos adolescentes Porque tem o movimento O tempo todo O Daniel Stern Falava Da coreografia Da dança corporal Que se dá Na comunicação O gol se diz O bebê Com seus movimentos É o maestro A mãos nuas Ele rege a mãe Assim como a mãe Organiza os ritmos Do seu bebê Então tem toda Essa comunicação E que teatro infantil E um musical Aparece ali Um outro aspecto Que me ocorreu E eu queria colocar Para ti E que eu achei Muito rico Que ela sai Desse estado Não querer dormir Do não querer dormir Através Da floresta Encantada Mágica E que vem O trio De cantadores Pela música Pela dança Ela se maravilha Até que vê Uma flor verde E decide Que ela pode ser Uma flor verde De deixar de ser Flor branca Ou seja Ela vai se abrindo Para se transformar Para poder se transformar Através do brincar Através do cantar Através do se divertir E aí tem um momento Que ela encontra Uma outra flor Uma flor De todas as cores Colorida E tem aquele diálogo É Ela se dá conta Que ela Na verdade Pode ser Tudo De qualquer cor De todas as cores Ela pode ser Ela não precisa ser Rosa Ou branco Ou vermelho Ela pode ser Qualquer cor E na voz E na voz da narradora Eu achei muito bonito Esse recurso Que tu Colocasse ali Que através Da voz Da narradora Dessa flor Que iria fazer 50 anos Ela diz A gente conversa Com seus botões A gente pode Conversar Com seus botões Então ali Tinha uma passagem Das duas personagens Da Rosa Branca Que era A menina Entrando Dos 11 Aos 12 E da Outra personagem Que iria fazer 50 anos Que ela Conversando Com seus São a mesma Ou seja Esse diálogo Interno Que me pareceu Muito interessante E um outro aspecto No final Ela Aparece Na música De alguma forma Não me lembro Exatamente Quem diz isso Mas é algo assim Enquanto a gente Brincar Dançar Cantar Se divertir Sorrir Dormir E acordar Nada Desaparece Isto nos faz Florescer Ou seja Através Do brincar Do se divertir É possível Encarar o mundo A passagem Do tempo De outra forma E me lembrei Que o próprio Bernardo Schott É uma frase Que ele dizia A gente não para De brincar Porque ficou velho A gente envelhece Quando para De brincar Ou seja É uma peça Que convoca A criança Dentro De todos Nós Então Bom Fiquei lembrando De algumas coisas Que nós Conversamos Ali Sobre a peça E enfim Ouvir um pouco Mais vocês Eu adoro Essas colocações Pode falar mais Mas é isso Assim Eu sou muito feliz De Com o espetáculo E com Eu vou descobrindo Na verdade Coisas Sempre A cada vez E sempre Vai ter Para descobrir Ainda bem Esperar um pouquinho Eu estava ouvindo Tu falar Sobre essa frase E aí eu Anotei aqui Uma que ela diz assim Eu tive tanto medo De falar com meus botões Porque daí eu podia não ser mais A princesa Rosa Flor Ela ia se perder de si Ela não ia ser mais ela Estava aterrorizada Com isso Eu encontrei com o meu sonho E também com o meu pesadelo Como é importante Se encontrar com o seu pesadelo Medo Que eu tinha De dormir E de acordar É diferente Eu estou diferente E daí nessa passagem Vocês colocaram Uma música Que é Usei a cara da lua As asas do vento Os braços do mar O pé da montanha São versos muito simples Mas muito complexos Né? São Essa música é linda Originalmente No disco Do MPB4 Ela é cantada Por uma criança Eles fazem O MPB4 Faz coro E a vozinha De uma criança E era uma das minhas preferidas Quando eu era criança Naturalmente Porque eu era uma criança Que cantava E ela era Uma das Dos meus desafios Eu pensava Como eu vou fazer Uma história Com essa música Né? Mas no final Eu conseguia encaixar E ela faz todo sentido Parece que ela foi feita Que ela foi escrita Para essa cena Né? Graças a Deus É porque Criei uma criatura Um bicho Uma coisa Um não sei o que lá Composição estranha Que era como ela se sentia Como os púlberes Se sentem, né? Porque vai dormir Com o braço aqui Na manhã seguinte Ele está lá Quer dizer Cresce muito rápido Né? A sensação de estranhamento Então essa música Foi perfeita Para esse momento Foi perfeita Para esse momento Posso dizer Posso dizer que eles Fizeram para isso As músicas todas São muito bonitas Né? Aquela A música da lua Né? Que todo mundo conhece É um momento Muito poético Do espetáculo E que ali Simbolicamente Também é assim A água E a lua Também Tem Simbolicamente Ela se Se confrontando Com a sua sexualidade Que também Traz todo um Né? O significado Ali É Que está intrínseco Né? Naquelas imagens E na água E na lua E que ela também Passando por isso Né? Por este ciclo Né? E Com uma música Que é também Muito bonita E que fala Das fases da lua Né? Então que também Foi escrita Para esse momento Tem uma outra Um outro momento Também Que para mim Foi muito significativo Depois que os O trio de cantadores Mágicos Né? Tentando resgatar Ela dessa condição Trazê-la de volta Para o brincar E Ela vai Mas daqui a pouco Volta Né? Os medos Ali presente Toda essa Transição Esse movimento De ingresso Na puberdade E o mundo Da criança O mundo Da fantasia Da imaginação Da criança Né? E eles Disseram Se não conseguimos Algo O que será Que houve? Né? E um deles Diz Faltou energia Verdade Sentimento Né? É muito lindo É muito lindo Quando a gente As coisas que eu Vieram E os que vieram certo, quem não conseguir, ano que vem certamente a gente segue, a gente faz também apresentações para escolas e tal, e seguiremos aí bastante. Juliana, vou te pedir em nome da sociedade que tu então informe o Nazur o ano que vem quando voltarem, para que a gente possa divulgar internamente. Sim, eu informarei. Obrigada.